Já o ministro da Economia relativizou o teto de gastos, Paulo Guedes disse agora à noite em uma live do Banco Itaú que o teto é apenas um símbolo e que não se pode ser dogmático em relação a ele. Vamos ver também. O teto é apenas um símbolo, uma bandeira de austeridade. Nós não podemos ser dogmáticos a respeito dele. Ele está aí à prova, quer dizer, se nós fossemos respeitar o teto, teria sido uma tragédia econômica e uma tragédia sanitária. Como foi uma tragédia sanitária e teria sido muito agravada. O teto, eu tenho dito sempre, é um símbolo de um sistema político que ainda não conseguiu assumir plena responsabilidade pelos orçamentos públicos. Bom, vamos reunir novamente o nosso time aqui do Expresso. Naka, Renata, Caio estão comigo por aqui. Naka, depois dessa fala que a gente acompanhou do ministro, o que aconteceu com aquele Paulo Guedes defensor da responsabilidade fiscal, do equilíbrio das contas públicas? Bastante diferença, né? Que a gente vem sentindo e sente numa fala como essa também. Olha, Roberta, uma vez eu ouvi uma frase que acho que se aplica perfeitamente. Perguntei, há alguns meses, por que o mercado estava desembarcando do governo, já é Bolsonaro. E um gestor me respondeu, não, não é o mercado que está desembarcando, é o governo que está desembarcando da agenda liberal, da agenda que era defendida pelo mercado financeiro. O ministro Guedes tem razão quando ele disse que o teto de gastos era um símbolo, era um símbolo de uma regra. Assim como a placa de 80 km por hora numa estrada é um símbolo, é o símbolo da regra. Alguém calculou que 80 km por hora é a velocidade adequada para aquele trecho. Quando está vindo um caminhão e vai bater em você, por trás, ali, você corre mais e tudo bem. Você ali, naquela circunstância, fica alguns segundos fora da velocidade máxima. Foi o que aconteceu no ano passado com a pandemia. O Brasil gastou mais do que o teto por uma razão óbvia, a pandemia. O problema é que agora a gente vê, felizmente, os números da pandemia gradualmente melhorando. E o Brasil quer continuar numa velocidade acima do que está previsto na placa. E é por isso que o mercado financeiro está desembarcando desta agenda que não é. Então o carro está correndo a mais do que pode e o mercado não quer estar lá dentro, Roberto. Então há uma descompatibilização total da agenda prometida lá atrás por este governo com o que está se fazendo agora.